A mãe vai te oferecer alguma coisa, talvez, o americano você vai no Brasil, vai te dar uma coisa. Faça a noite e tem um vestido diferente, mas bem mais aconchegante. Então, em termos da, assim, do estilo de vida, os caras precisam entender, mas... A gente só sai, vai, vai, vai. Uou!